O que é que há? O que é que está se passando Com essa cabeça? O que é que há? O que é que está me faltando Pra ter que conheça melhor Pra que eu te ressupa sem pior Pra que eu te perceba no toque das mãos Em teu coração O que é que há? O que é que há tanto tempo Você não procura meu ombro Por que será? Por que será? Que esse povo Não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem pra te amar Que o sol tá se põe E a gente não mata Essa angústia de olhar Telefone O que é que está Passando Com a minha cabeça O que é que há? Que o sol tá se aclimando O que é que está se acessando Com a minha cabeça O que é que está aqui? Que o sol tá se acessando Me ocupa os espacos vazios Me arranca perto de ansiedade Me acorde, me acalma Entre os braços maceio Maceio O que é que há? O que é que há? O que é que há?